Gustavo Lima e Andressa Suíta, notícias muito boas, notícias muito ruins. Olá meninos, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde. Dá um coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Vou aproveitar gente, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família, me envia uma mensagem lá no Instagram que o Ronaldo sempre responde, tá bem meninas e meninos? E não esqueça, né, você que está vendo esse vídeo aí aqui agora, né gente, ainda não é inscrito no canal. Pois é, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês, compartilhando os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim, conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui para vocês todos os dias depois do almoço. Gente, a novela Gustavo Lima e Andressa Suíta não acabou, não vai acabar, isso só está começando, pois é, aquela história de separação, isso aqui, gente, eu já falei para vocês que é tudo mentira e que eles continuam juntos se amando, né, e rindo, dando gargalhada na cara do povo, né, chorando por eles. Claro, eu também sou fã deles, né, tenho que confessar isso, mas a gente tem que ser real com as coisas, né, meninas e meninos? E aí, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Tem um cara aí que andou de férias aí alguns dias, né, eu liguei para ele e falei assim, o que é que está acontecendo? Grava uns vídeos aí para a gente, vamos saber o que é que está acontecendo com os famosos. Gente, para que que eu fui fazer isso? Misericórdia. Convidei o Mestre José para gravar um vídeo, para fazer algumas previsões sobre o Gustavo, Andressa, a família, e vocês não têm ideia do que ele falou, gente. E eu estou aqui tremendo de, em choque realmente, porque, falar nisso, eu vou até deixar o link do canal dele de baixo para vocês se inscreverem lá, se quiserem uma consulta também, ele vai atender vocês com muito carinho. Gente, Gustavo Lima não só estão juntos, eles vão renovar as suas bodas, vai ter um novo casamento, tem um filho novo vindo por aí em 2021, também tem umas coisas ruins aí que realmente eu não gostaria de tocar nesse assunto, né, mas a gente tem que aceitar e, né, tentar entender por que que isso acontece na vida dos seres humanos. Mestre José falou algo que me deixou muito triste, que tem a ver com os filhos do Gustavo e Andressa. Um dos filhos dele vai ter uma doença, gente, é uma coisa muito triste, tá bem? Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que o Mestre José fale tudo que as cartas têm para nos dizer sobre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Olha isso! Olá, amigos, Mestre José, em mais um vídeo. Olá, amigos, Mestre José, em mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar deles. Isso mesmo. Gustavo Lima e Andressa Suíta. O casal mais falado, acredito, dos últimos 90 dias. Se Gustavo Lima tivesse que pagar em publicidade para ser falado como ele está sendo, ele ficaria pobre. Porque todo mundo falou do Gustavo Lima. Todo canal do YouTube falou do Gustavo Lima. Teve aqueles que acreditaram, teve aqueles que não acreditaram na separação. Aí surgiu até peoria que seria uma farsa essa separação. Que seria um golpe de Marte essa separação. E você sabe, Mestre José revelou em primeira mão para o Brasil e para o mundo. Reveleu em primeira mão que havia ali uma ação espiritual. Que havia ali uma ação espiritual. Não sei se você sabe, ele perdeu pessoas da família tragicamente. Gustavo Lima tem um problema depressivo profundo. Gustavo Lima foi lesado por empresários. E mesmo assim, ele conseguiu se reerguer. E agora está sendo processado, né? Está sendo processado. Estão falando aí em algo que gira em torno de 20 milhões de reais. O caso de uma música que ele gravou sem ser da autoria dele. Sem ser da autoria dele. E a música estourou. Se não tivesse estourado, o autor tinha ficado quietinho. Mas como estourou, o cara quer a grana dele. E está correto. Então a gente vê que altos e baixos na carreira do Gustavo Lima aconteceram. Na vida pessoal, ele tem vivido aí essa novela. Essa novela aí, que com certeza está muito perto do fim. Nós prevemos aqui, nós cravamos aqui que eles, que eles estão juntos. Nós cravamos aqui que eles estão juntos. Se não estão morando na mesma casa, se não estão residindo na mesma casa, mas estão juntos. Gente, não tem como esse casal, tão recente assim, ficar tão amigo de um frequentar a casa do outro, de ir passear com os filhos juntos. Pense comigo. Põe a sua cefálica massa para pensar. E é aí que a teoria da conspiração entra em cena. Foi um golpe de Marx, mestre José? Também. Também. Teve um problema realmente espiritual. Ontem alguém me mandou mensagem. Ah, Roberto Diogun falou. Pô, eu venho falando isso faz três meses. Está aí em vários canais na internet. Eu respeito o Roberto Diogun. Só porque ele foi num programa de televisão e disse que eles vão voltar. Aí muita gente passou a acreditar. E eu venho falando isso há mais de três meses. Só é procurar aí na internet. Mestre José fala sobre Gustavo Lima. Procurem aí. Tirem a conclusão de vocês. Vão voltar. Eu digo mais. E vão casar de novo. Vão renovar os votos de novo. Essa é a grande verdade. Vão casar e vão renovar os votos. Vão renovar os votos. Você não está ouvindo grego. Você está ouvindo baiano e português. Vão casar mesmo. Vai ter casamento. Vai ter festa. Tá? Vai ter casamento. Vai ter fé. O caminho está aberto para eles. O caminho está aberto para eles. Agora a inveja sempre vai existir. A gente vê aqui no YouTube, gente. YouTube querendo comer em YouTube. Engolir em YouTube. Veja que não tem nem união. E tem povo para todo mundo. Tem povo para todo mundo, gente. Gente dá extract no canal do outro. Modo de vídeo. Modo de capa. Agora imagina no sucesso, porque hoje ninguém bate Gustavo Lima no Brasil. Com todo respeito aos demais cantores. Por quanto tempo vai durar, eu não sei. Azar dele que chegou essa pandemia. Se não, o cachê dele hoje seria o mais caro do Brasil, hein? Azar dele que veio essa pandemia. Então, gente. Mas eu vejo aqui, na vida da Andressa, a perda de uma mulher da família dela. Então tem processo, tá? Tem processo. Vai ter problema. Vai ter que pagar de endenizar. Mas eu vejo aqui eles juntos, casando novamente, renovando os votos. E o que é melhor, viu? E o que é melhor. O Brasil inteiro vai saber. Em 2021, que mestre José não mentiu. Que mestre José não mentiu. E eu vejo aqui, é triste dizer, mas a perda de uma mulher da vida dele. E aquilo que eu já falei, tá? Que tá aqui no meu canal. Tá no meu canal, no canal Tarô, mestre José. Que amor e dor vai unir mais ainda Gustavo Lima e Andressa Suíta. Por quê? Porque no exame de rotinas, no exame de rotina, um dos filhos, não vou citar o nome da criança, vai ser diagnosticado uma doença. Uma doença. E a mídia vai propagar isso aí. A mídia vai propagar isso aí. Não fez sua limpeza de final de ano ainda? Vem fazer conosco. Garanta a sua consulta. Se inscreva aqui no canal. Comente. E compartilhe os nossos vídeos. E todos os vídeos aqui do canal. Ok? Um forte abraço. Bem, meninas e meninos. E aí, o que vocês acharam? Gente, misericórdia, né? Vamos orar pelo casal, né? Pra que tudo dê certo. Que essa doença não venha, né? E que eles continuem essa família linda que eles são, né, gente? Apesar desse escândalo todo aí de separação, em breve vocês vão ter uma notícia muito boa aí. Muito boa, né? Enquanto isso, vamos orar pela vida deles. Não é isso, meninas e meninos? Daqui a pouquinho tem mais vídeos pra vocês.